Doutor, eu fiquei escandalizado até assim pela quantidade de policiais envolvidos, que foi uma coisa grandiosa que vocês fizeram. Exatamente, Silvia. 120 policiais civis em quatro estados do país, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás. Vários dos nossos policiais ainda estão em rodovias percorrendo o país nesse momento, cumprindo ainda novas diligências. Mas o mais importante é que 20 milhões de reais estão devidamente sequestrados, valores bloqueados que seriam utilizados na traficância. E agora a gente consegue desarticular, de certa forma, as maiores organizações criminosas para que possamos entregar a segurança de qualidade para a nossa população goiana. Meu amigo, qual foi o pontapé para que se começasse essa investigação? Bom, Silvia, você vai se recordar que em janeiro do ano passado foi feita uma apreensão de aproximadamente 400 quilos de cocaína, uma droga de elevadíssimo valor. Posteriormente a isso, outra grande apreensão de quase meio tonelada de droga, maconha tipo skunk, uma droga também de elevado valor no mercado. E baseado nessas apreensões, nós subimos no escalão da criminalidade. Com esta operação déjà vu, nós conseguimos alcançar os principais líderes dessa organização criminosa. Aqueles que financiavam o trafo de drogas, aqueles que eram responsáveis pela logística, pelos depósitos, pelos veículos que transportariam as drogas. Até mesmo um dos 14 indivíduos que foi preso era responsável justamente por reformar as caminhonetas, propiciando aqueles fundos falsos que cotidianamente vocês veem nas apreensões. Doutor Rilmo, quando eu vejo ali escrito nas letrinhas que aparecem para o telespectador, a gente tem 20 milhões de reais em bens aí apreendidos. A gente sabe, o senhor sabe, né? O senhor que já está atuando há tanto tempo na polícia, é um professor, um doutor no que fala. A gente sabe que isso é muito pouco do que essas quadrilhas fazem. E é assim específico, porque se ela está rodando o Brasil quase que inteiro, até podendo circular no exterior, 20 milhões é fichinha. Exatamente, Silvia. Mas por outro lado, representa um desfalque importante no submundo da criminalidade. Vocês também acompanharam no último mesmo a operação da Polícia Civil, que propiciou a apreensão e o sequestro de sete aeronaves, que também era utilizado no tráfico de drogas. E esta é a nova metodologia de trabalho das delegacias especializadas de Goiânia. Parabenizar a DENARC e as demais unidades, que vêm trabalhando justamente no mais alto escalão da criminalidade. Nós sabemos que a Polícia Militar e diversas outras forças policiais, com muito êxito e louvor, conforme foi noticiado, inclusive na matéria anterior, vêm realizadas grandiosas operações e importantes apreensões de drogas. Desta feita, a Polícia Civil tem priorizado justamente a apreensão de valores e bloqueio de bens, para que possamos, de certa forma, não somente ocasionar a prisão desses indivíduos, mas o mais importante, desarticularizar essas organizações criminosas, para que na ponta nós consigamos entregar uma segurança de qualidade para a nossa população. Amara que esses 20 milhões sejam revertidos a investimentos na própria segurança pública para combater o tráfico de drogas. E tomara que vocês consigam pegar muito dinheiro também por trás disso. Doutor, obrigada pela participação, viu? Mais uma vez, nós agradecemos, Silvia, você e a Rede Record, sempre muito antenadas e sempre colaborando com as principais operações da Polícia Civil. E parabenizar todos os brilhantes policiais, homens e mulheres, que perderam aí dias, semanas, meses no encalço desses criminosos da DENARC, que, doravante, vem sendo titularizada pelo doutor Fábio Meirelles, que faz um brilhante trabalho.